Opa! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o América de Juiz. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal incrível, que eu faço com muito amor e muito carinho pra você aí. Partiu na Ike aqui no Shopping Light, pré-black aí, já tá com uma ação, já tá com uma promoção. Então partiu em 3, 2, 1, roda, editor! Todos os tênis que eu for mostrar aqui, ó, no comecinho dos corredores, na frente dos corredores, tem numeração completa, ó, ali dentro, tá? Se não é completa, é praticamente completa. E depois lá no fundo eu vou mostrar pra vocês a parede de últimos pares, tá? Que aí não tem várias numerações. Então o bacana dessas aqui do comecinho é que você vai entrar aqui no corredor e você vai provavelmente achar o seu número, tá, galera? Ali, nos últimos pares, provavelmente não vai ter o seu número, mas às vezes você encontra o seu número. Seguinte, o que que tá rolando na Ike no momento, galera? Não sei se vai mudar até a black, provavelmente mude, tá? Provavelmente vai entrar outras ações nas lojas, mas essa meio que pré-black, o que que tá rolando na Ike aqui do Shopping Light? Tá tendo 30% de desconto na segunda peça de igual ou menor valor, tá? Essa é a unicação que tá rolando no momento. E lembrando de um detalhe muito bacana também, é que cada corredor que eu for passando tá escrito em cima. Por exemplo, casual, aqui casual, ali na frente basquete, treino. Então, dá uma olhadinha na classificação que tá aqui em cima, que você já vai saber qual que é o tênis certo pro que você tá procurando. Aqui nesse primeiro corredor, eu queria muito dar ênfase aqui, ó, no Alley Up, que eu queria muito comprar. Eu não sei se eu deveria gastar no momento, mas... Tô querendo pegar ele, hein? Tem outra cor. E também queria dar ênfase aqui, ó, no Curt Vision, tá? Tá saindo R$4,99. Aumentou o valor de tudo, galera. Não tem jeito. Acabou de sair o valor atualizado no site da Nike e realmente subiu de preço as coisas. E é isso. É o momento que a gente tá vivendo. São os valores, é a tabela deles. R$4,99 e R$4,99 no branquinho, tá? Nesse segundo corredor, olha só, tem três cores aqui, ó, de AP. Então, muito bacana. R$4,99 qualquer uma das cores, tá? Seguinte, aqui, ó, o que que tá rolando? A minha mãe até estranhou porque não tava com a plaquinha de últimas peças em cima. Então, eu fui perguntar pro funcionário. Não tá rolando aqueles 20% em cima das últimas peças. Só tá rolando a única promoção que ficou no geral pra loja inteira. É de 30% na segunda peça, beleza? De igual ou menor valor. Aqui, ó, saindo 129 top. Lembrando que na segunda peça de igual ou menor valor, você vai ter aí os 30%, tá? 129. Nossa, muito bacana esse aqui, hein? Muito diferentão o material dele, hein? Muito bom. Dá pra você tirar ou colocar o bojo, tá? Nesse aqui. Aí, aqui, tá saindo 99. Esse azul, acho que é repetido, 129. Esse aqui vai tá saindo por 149. Ele também é muito diferente, dá pra tirar o bojo. E ele é com um material muito grosso. Olha a grossura disso aqui, galera. 129. Ele é transpassado, tá vendo, ó? E ele tem um material, uma redinha aqui, ó, meio fininha. Ó, os SCs estão custando 599. Tem nessas cores aí que vocês estão vendo. E aí, pra basquete aqui, ó, por exemplo, tem 329. O Precision 5. Tênis muito bacana aí. Aí, nessa outra, corta 499. O Precision 6, tá? Aqui, ainda, em basquete, temos o Immortali, tá saindo 499. O KD Trace 5, tá saindo 449. Também tem nis muito bacana aí. É, Renew Elevate 2, tá saindo 399. E o Elevate 2 em outra cor, 399 também. E camisetas sem manga. Isso tudo tá no feminino, tá? 149,90. Aí, essa outra camiseta aqui, ela tá 79,90. Olha que diferentona. Ela tem um tecido bem fininho. Olha isso, que legal, galera. Aí, essa outra aqui, essa regata, tá saindo por... Acho que não tem o preço, não. Ah, não, tá aqui, ó. Saindo 99, essa aqui. Nossa, essa tá lindona. Pra usar aqui, ó, com... Com Air Max ou com X, fica muito legal. Aí, aqui, 129,90. E aqui, 59,90 essa aqui. Olha que bacana. Tem um tecido mais grossinho, é de algodão. Uma linha de algodão, tá? Aqui, camisetas do feminino. 129,90 essa. Aqui, do Corinthians. Ó, saindo 99, essa aqui, do Corinthians, galera. Quem tá procurando aí, ó. Aí, essa aqui tá saindo por... 89,90. Olha que legal de algodãozinho. 89,90. 89,90. Essa aqui tá saindo por... Opa. 89,90 também. Olha que lindas essas pochetes, galera. 119,90 nessa cor aqui. 119,90 sim. 89. Essa daqui, na minha opinião, é a mais bonita, tá? 89, ó. A Música I'll catch you on the flip side. Don't try. Don't try. Don't you lie. You lied. Yeah. I ain't tried. Can't deny. You're broken inside. That's something that you can say, yeah. Enfase nesse chinelo Que lindo aqui na parte feminina Da Nike, galera Ó E muito, muito leve, tá? O Cartivision e o completinho Os dois estão no feminino, tá? E estão R$4,99 Aqui no feminino tá tendo aquele AP, ó Que ele é todo bordado E aí ele tá saindo por R$5,99, tá, galerinha? Olha essa calça de moletom aqui Nas últimas peças femininas também R$229,90 Ela tem o sushi aqui, ó Em prata Tá? E aí lembrando Que aqui só vai tá entrando Os 30% na segunda peça, tá? Essa leguinha aqui R$179,90, tá? A azulzinha tá saindo R$119,90 R$229,90 Essa aqui, ó Bonitinha também R$199 Aqui R$179,90 R$199,90 Nossa, essa lá tá linda demais Pegar um topzinho com preto e laranja Ou uma camiseta com preto Com algum detalhe em laranja E colocar essa daqui Fica legal demais Tem um bolso aqui em cima, ó Aí R$179,90 Essa daqui R$179,90 Essa também tá lindona demais Ah, ela aqui, ó Ela tem o tecido na lateral E ali é transparente Vai até aqui Até o joelho, mais ou menos Aí R$149,90 Essa Tá? Em cima ela é assim E essa daqui Tá saindo R$199,00, ó Aqui parei de últimos pares Eu vou tentar achar Algumas coisinhas pra vocês E vou mostrando Como vocês podem ver Tem alguns Que são Tem vários Vários pares bem repetidos, tá? Às vezes nem muda nem a cor É o mesmo modelo E a mesma cor Então Aí eu não vou mostrar repetido, né? Então Aí eu vou tentar mostrar Um de cada aqui pra vocês Ó Começando numeração Bem pequenininha, tá? Free RN Tá saindo R$299,00 Bem bonitinho Bem bacana Aqui, ó R$349,00 Renew Season, tá? Aí Aqui também, ó Run Swift 2 Tá saindo R$299,00 Bonitão também Tá, galera? Tem aqui na numeração Bem pequena ainda Zoom Fly Tá saindo R$449,00 React 2 Fly NIT Tá saindo por R$379,00 Bacana também Olha só R$379,00 Zoom Pegasus Tá saindo R$479,00 R$629,00 Aqui já tá Ainda tá no R$35,00 Tá, galera? Aí aqui já R$449,00 O Ford tá saindo aqui R$329,00 Olha o Janonski aqui Tá saindo R$329,00 Já aqui, ó O Bella Tá saindo R$399,00 Aqui já no número R$38,00 Deu um pulo bem grande R$38,00 Só tem até o R$35,00 Aí pula pro R$37,00 Depois tem R$38,00 Pra cima Tá? Não achei nenhum R$36,00 Aqui nessa parede Aquele que tem o salto Por dentro Ó, galera R$999,00 Esse aqui eu não lembro qual o nome dele, não Tá? A partir de agora é o R$37,00 Pra cima do masculino Até ali onde eu tava mostrando Era o feminino, tá, galera? Aí também tem bastante coisinha legal aqui Essential 2 Tá saindo R$299,00 Aí tem também, ó O Winflow 7 Tá saindo R$399,00 Todo no All Black Tem o Janonski que eu mostrei lá do outro lado pra vocês R$329,00 Tem aqui também, tá? Aí tem o... Tem o... Como se fala? O SBZU Tá saindo R$429,00 Nessa cor aqui E tem o Janonski também Nesse cinza aqui R$349,00 Tem esse aqui que é muito diferentão Que é o Nidia Ele tá saindo R$349,00 Esse BNidia Ele é meio... Como se fosse... Camuflado Tem Zoom Fly no pretinho e branco Que tá saindo R$449,00 Tem também Evolution 5 Saindo R$249,00 Aí encontrei aqui também Olha só Kyrie Low 4 Tá saindo R$599,00 Também no R$38,00 No R$38,00 ainda, tá? Tem vários pares aqui Vamos ver esse React aqui, ó Infinity Run Tá saindo R$699,00, tá? Galera Bem bonitona essa cor, hein? Legend Essential Tá saindo R$299,00, tá? Olha a quantidade do mesmo Ó, tô encontrando também bastante do Infinity Run Na numeração 40 Naquela cor que eu mostrei pra vocês no vermelho Também tô encontrando bastante Do React O Revolution 2, tá? R$249,00 Tô encontrando bastante nesse tamanho 40 E também tem o Kyrie, tá? O Kyrie Low 4 Tá saindo R$599,00 que eu mostrei ali Também tem no R$40,00, beleza? Ó, tem bastante do Revolution 5 No R$41,00 também Então tem bastante numeração grande Desses que eu mostrei pra vocês Inclusive o Kyrie Low 4 também Tem no R$41,00 Tem vários pares, tá? Ó, R$649,00 Jordan Tá lindo demais Essa cor Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Ó Tentar mostrar uma coisinha ou outra de chuteira pra vocês, tá? Que vocês sempre reclamam que eu nunca mostro Ó, essa aqui já é mais da linha profissional R$799,00, tá? Mas tem umas outras coisas tipo mais simples Ó, R$129,00 Assim No verde com preto Assim R$179,00 Olha lá, ó R$249,00 Essa aqui já é intermediária Não é a mais cara nem a mais barata, né? R$329,00 R$599,00 R$429,00 R$429,00 Aqui R$529,00 R$99,00 Agora do masculino aqui, galera Lembrando Só tem a promoção dos 30% Na segunda unidade, tá? R$99,00 Segunda peça de igual ou menor valor Vai tá saindo com 30% de desconto, tá? R$119,90 Essa é toda furadinha Essa aqui R$179,90 Ó, uma linha aqui R$129,00 Durinho embaixo Bem bacana Tem mochila aqui, ó Saindo R$149,00 Mochila saindo R$149,00 Aqui R$199,00 Assim Assim R$119,90 Aqui ainda no masculino, ó Últimas peças R$189,90 Aí R$89,90 R$119,90 R$119,00 Aqui R$99,00 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 Aqui já R$119,00 Ó, essa aqui linda R$99,00 E aí aqui Ixi Cadê? Ó, R$99,00 Essa daqui também tá lindona, hein? Olha esse conjunto, ó Não tinha como não mostrar, galera Era R$129,00 a camiseta E aí a calça, ó Que forma o conjunto R$299,00 A calça, tá? Manda aquele beijo de jolas pra eles Música 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 Música